Opa, beleza? É um prazer estar mais uma vez frente a frente com você nesse vídeo. Aqui quem fala é Isaías, pra você que não me conhece. O meu nome é Isaías, desenhista de retrato em São Paulo. Hoje eu vou contar pra você aqui uma estratégia que alguns desenhistas malandro usam pra ganhar dinheiro. Agora deixando bem claro que eu nunca usei essa estratégia. Pra quem não sabe, eu já andei bastante, já viajei. E Bahia mesmo, eu conheço mais de 200 municípios na Bahia. Eu rodava, eu viajava, eu desenhava muito ao vivo. E eu morei em Goiânia, participei bastante daquelas... Quem é de lá sabe que tem aquelas feiras hippie, tem aqueles eventos também agropecuários. Tem aqueles eventos bem bacanas lá, que a galera gosta, o goiano gosta. Aí lá eu desenhava muito ao vivo, desenhava o pessoal ao vivo. E participei de um evento na cidade por nome de Goiás Velho. Uma cidade antiga, acho que é a mais velha do Goiás. Acho que é a antiga capital de Goiás. Lá tem todo ano, não sei se ainda tem, mas tinha todo ano um festival internacional de cinema. Que é um festival internacional de cinema. Chegou a época do evento, a hora do dia do evento. O evento bacana, muito gringo. E eu desenhando, e o pessoal perguntava, quanto é o desenho? E eu fazia. O pessoal, olha o cháberon e o cháberon e o cháberon. E eu. Você entendeu? Entendeu? Aí vamos fazer. Beleza, mas eu comecei a desenhar pro pessoal bacana. Aí eu passei em uma barraca. Ah, vou botar o braço aqui. Não tem tripé. Bate o braço aqui. Eu passei em umas mesas. Tinha umas mesas assim. Aí tinha um desenho lá. Uma figura. Eu tava desenhando do lado. Uma pessoa olhando o desenho e tal. Beleza. Aí uma pessoa chegou pra... Uma pessoa... Não, não falou nada dessa pessoa. Essa pessoa tá vendo o desenho. Eu curioso, eu olhei o desenho. Eu olhei o desenho. Um desenho bacana e tal. Eu percebi que era uma pessoa que tava sentada assim por causa do bigode. O bigode tava bem destacado. Beleza, enfim. Aí eu tava, eu continuo desenhando. Cheguei em outro lugar assim. Aí uma pessoa... Eu tava desenhando aqui. E uma pessoa do lado assim. Falou, o que você acha desse desenho aqui? Perguntou pra mim. Eu... Cara, é antiético. Eu falava mal o desenho dos outros. Eu olhei assim. Falei, não, bacana. Mas eu percebi. Foi aí que eu percebi. Que aquele desenho. Aquele cara fez. Olha só. A estratégia malanda do cara. Era o mesmo desenho. Que tinha feito com outro cliente. Tá? Idêntico. 100% não. Porque ele tem como. O cara não é uma copiadora. Mas o cara pegava, cara. Só fazia o olho, boca, nariz. Tá? Pronto. Aí ele pegava. Olha o que você acha do cara. Pegava um ponto assim. Principal da pessoa. E ali ele capixava. Por exemplo, se a pessoa tinha um bigode. Ele capixava no bigode. Se a pessoa tem um tupete. Não sei. Ele pegava aquele ponto. Que chama a mais atenção da pessoa. E capixava. Mas o restante era a mesma boca. A mesma... Cara. Não sei se você tá acreditando nessa história. Mas é verdade. O cara fazia isso. E ele conseguia. Ele conseguia dobrar uns 10, 15, 20 pessoas. Ele conseguia dobrar. Alguns questionavam. Que eu vou contar mais na frente. Por que que ele conseguia também? Porque as pessoas depois... Cara, nessas festas você sabe. Porque depois das 9 horas... O povo começa a ficar meio... Meio chapado. Começa o povo ficar... Ah, tudo é fai. Tudo vale. Tudo vale. Aí o cara aproveitava essa... Essa galera que já tava meia... Meia azul. Meia... Entendeu? Aí ele pegava e... Vendia. Fazia os desenhos dele lá. E ganhava dinheiro com essa estratégia. O cara é malandro. 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 Enfim. Aí... Cheguei em outra pessoa assim. Ele... Ele tava desenhando assim. Em outra pessoa assim. Aí uma pessoa viu. Uma pessoa reclamando. E chegou... Aí... Esse desenho não parece comigo não. Não sei o que. Não sei o que. Porque o desenho ao vivo... Ele tem um segredo. Tá? Tem vários. Mas esse aqui é um deles mais... Que eu considero... Um ponto chave. O desenho ao vivo. Principalmente um desenho ao vivo sendo feito rápido. Esses desenhos feitos na malandragem. Vamos dizer assim. Ele só funciona na hora. Tá? O desenho ao vivo. A maioria deles. Quando é feito correndo. Ele só funciona na hora. Porque as pessoas estão ali. Olhando. É coisa psicológica. A pessoa tá olhando ali o desenho. Quem tá... A própria pessoa que tá vendo. Pode ser que não se ache muito parecido. Mas as pessoas estão em volta. Falam. Não. É feito igualzinho você. Até a camisa. Entendeu? Até a camisa. Até... Até... Sei lá. Até o brinco. Até o seu nariz. Um exemplo. Seu bigode tá igual. Não sei o que. Então é isso. O desenho ao vivo. Ele tem muito isso. De... De... Parecer ali o momento. Aquele momento. Que a pessoa tá ali sentada. Que a pessoa jogou um cabelo assim. E tal. O desenho ao vivo. Ele tem muito isso. Não é que nem um desenho feito por retrato. Que você fica ali horas e horas. E a qualquer momento que a pessoa vê. Quem conhece aquela pessoa vai ver que tá aparecendo. Mas o desenho ao vivo. Às vezes. Quando você sai dali. Daquele ambiente. E leva pra outro lugar. Pra mostrar pra outra pessoa. Que te conhece. Pode ser que lá não tenha um resultado positivo. É. Não sei cara. Se você é desenhista. E você se concorda com isso que eu tô te falando. É... Me desculpa. Mas... É a experiência que eu passei. Assim. E tal. E tal. Que eu vi. Beleza? Mas é claro. Se você for um desenho top. Mas dos top. Dos top. Dos top. Isso não vai acontecer. Com você. Mas a maioria das vezes acontece. Ah. Principalmente desenho. Ele fez as carreiras. Beleza. Então. Esse cara aproveitava disso. Cara. Ele se aproveitava. Aproveitava mesmo. Chega aquela pessoa. Meia chapada. Meia. Desenhava o mesmo rosto. Pra todo mundo. Mulher também. Incrível. Mulher. Ele tinha. Até esse rosto. Até pra mulher. Esse rosto servia. Isso é incrível. Incrível. Só botava o cabelo e tal. E ia fazendo a festa. Tá. Ganhou dinheiro. Mas esse cara usava dessa. Enquanto eu ficava lá. Uma hora. Meia hora. Às vezes ficava até uma hora. Fazendo um retrato. Querendo ficar. Que fique idêntico. Né. Esse cara fazia. 4, 5 desenhos na minha frente. Usando essa malandragem. Tá. Então. Não faça isso. Beleza. Isso é errado. Tá. Então é isso aí. Eu fiz esse vídeo aqui. Só pra. Pra gente não ficar esse tempo. Ei garganta. Só pra não ficar esse tempo assim. Sem graça. Vago. Eu botei esse vídeo aqui. Mas eu tô preparando aí. Uma videoaula bacana aí. Pra vocês. E eu vou fazer uma coisa que todo outubro faz. Né. No começo do vídeo. Que eu acho errado. Que é. Pedir pra curtir. E pedir pra se inscrever. Né. Mas eu tô fazendo aqui já no final do vídeo. Tá. Então eu tô mais ou menos certo. Então é isso aí cara. Curte o vídeo. Você que é acostumado todo dia ver meus vídeos. Todo dia não. Eu não posto todo dia. Você que. Você que vê muito meus vídeos. Mas você não curte cara. Eu vejo lá os vídeos de mil visualizações. Sem. É. Trinta curtidas. Então é sinal que tu não tá curtindo. Curte o vídeo rapaz. Curte o vídeo. Não tem problema. Você não vai ficar. Entendeu? Não vai fazer falta. Não vai ter. Vai ter. Não vai. Não vai. É uma doação. É uma doação. Bota na cabeça. Eu vou doar. Eu vou doar pra alguém hoje. Curte o vídeo. Beleza? Então é isso aí. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.